Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Jorge TV Vaqueira Boa tarde a todos vocês, chegando aí final de tarde aqui na cidade de Salgueiro O tempo ficou nublado aí ó, como vocês estão vendo Nós estamos agora circulando pela BR-232 Ih, já a carreta Estamos circulando pela BR-232 Sentido o cruzamento do Nordeste Vamos dar uma chegadinha até ali na frente, né? Vamos mostrar mais um pouquinho aqui de Salgueiro Hoje a gente não foi pra área rural Estamos mais aqui pela cidade, aqui por perto Vê se amanhã a gente consegue aí Quem sabe aí bem cedo a gente É ir na área rural, né? O pessoal gosta muito, né? De ver os vídeos na área rural A gente vai ver se a gente vai amanhã, viu? Fiquem nos esperando, amanhã a gente bota vídeo da área rural Ó, aqui é o cruzamento do copo de cristal, né? Peguei a Honda Seis e setenta ali a gasolina Seis e setenta Um posto aqui da Petrobras Ó, gente, vamos passar agora de frente ao batalhão Vocês viajando um pouquinho, né? Com a TV Vaqueira Vendo aí um pouquinho do sertão Tá tudo cinza Nesse final de tarde Então aquele abração aí pra todos vocês É, continue aí seguindo A TV Vaqueira Tchau, gente! Tchau, gente!